Esse vídeo é um oferecimento do aplicativo Crowdscores. Nele você consegue informações de mais de mil jogos de futebol pelo mundo por semana, inclusive os do Mengão. Crowdscores, completamente gratuito, sem anúncios, tem para Android e iOS. Fala aí galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo. Ainda chateado com aquilo que a gente viu ontem em campo, aquilo não era Flamengo literalmente. Há muito tempo que eu não vejo um time do Flamengo jogando sem vontade de ganhar. O time do Flamengo ontem, mesmo quando o jogador foi expulso, deveria ter lutado muito. A gente já viu isso várias vezes, inclusive em partidas importantes como aquela contra o Palmeiras ano passado, lá na Arena do Palmeiras. O Flamengo mesmo com o jogador expulso, o Flamengo indo para cima, o Flamengo lutando. E o que a gente tem visto nesse time do Flamengo é um time sem sangue, um time sem vontade de jogar, um time sem vontade de ganhar. Falta realmente jogador com gana, com vontade de ganhar. Isso a gente viu que ficou bem claro ontem. Mas vamos falar sobre a notícia, que é o motivo do vídeo, do porquê o Botafogo está demorando tanto a colocar o ingresso dos visitantes à venda. Gente, é um absurdo. Essa eterna picuinha entre Botafogo e Flamengo. E com isso, o prejudicado é sempre o torcedor. O torcedor não tem nada a ver com os problemas entre os clubes. Tá certo? E aí o que acontece? Eu tenho aqui a última notícia que entrou sobre o caso foi do Fred Gomes, do Globosport.com, falando que o Botafogo também ainda não se manifestou sobre os ingressos para os rubro-negros. De olho na semifinal de quarta-feira. Então, gente, já estamos na segunda-feira, perto da hora do almoço, e a gente não sabe como vai fazer. Eu moro fora do Rio de Janeiro. E a gente não sabe como vai fazer para comprar o ingresso do jogo do Flamengo. Tá certo? É um jogo de semifinal de Copa do Brasil. Isso é surreal. É surreal. Tem gente dizendo para mim aqui no WhatsApp Web que deve abrir ainda hoje, na Gávea, ou amanhã. Eu acredito que não vai abrir no meio do dia. Eles não vão fazer isso. Eles devem avisar e abrir pela manhã. Se for abrir realmente na Gávea a venda, pode ser que seja amanhã. Eu acredito muito nisso, que o Flamengo deve receber esses ingressos e vai vender esses ingressos amanhã, a partir de amanhã de manhã na Gávea. Se for isso mesmo, dá para as pessoas se programarem. De qualquer forma, vai ter muita fila, né, gente? Vai ter muita fila. Tem que saber se vai vender fora do clube, dentro do clube. Então, vamos ficar ligados porque é um jogo importante. E vamos aproveitar, vamos falar desse jogo, sobre essa semifinal. Flamengo-Botafogo, depois de tudo que a gente viu ontem. Gente, eu vou falar uma coisa. Culpamos muito o Trauco ontem, né? Eu culpei o time todo, principalmente o Trauco. Mas eu vou dizer uma coisa. O Hever também já está merecendo um banco. O que vocês acham? Gente, o Hever está jogando muito mal. E o Márcio Araújo, nosso camisa 10? Cobrando falta, dando de ladinho. Cara, o que foi aquilo? Tentando armar a jogada, perdendo uma pior do que a outra. O Márcio Araújo precisa entender que ele, com a bola, tem que fazer o feijão com arroz. O mínimo possível. Dar um toquezinho de lado. Agora, cobrar falta? Pelo amor de Deus, Márcio Araújo. Pelo amor de Deus. Lembrando mais uma vez, eu não estou pedindo que o Márcio Araújo seja banco, que o Márcio Araújo seja vendido, seja negociado. Eu não estou falando isso, gente. Eu estou analisando o que ele fez no jogo. E que eu ainda acho que é uma grande deficiência dele, que ele precisa entender que ele tem essa deficiência. Vamos lá. Vamos falar do Hever. O Hever, lento, falhando. Gente, já tem quatro ou cinco jogos que o Hever não vem bem. E o Flamengo, quando joga sem ele, parece que joga melhor. Eu não sei por que o Flamengo... Por que o pessoal lá no... Cara, o Jaime, independente de quem seja o Zé Ricardo, que estava antes. Por que não insiste no Juan com o Rodolfo agora? Ou o próprio Léo Duarte com o Rodolfo. Bota o Hever um pouquinho no banco, porque é impressionante. Não está jogando nada, está jogando com o nome. Está certo? Mas voltemos. Voltemos. Vamos falar sobre a semifinal da Copa do Brasil. Então, tem um histórico em clássicos. O clube que vem em crise naquela semana, ele acaba sempre ganhando. É muito comum isso acontecer. O clube que vem em crise, ele ganhar o jogo. É um jogo decisivo. Eu, sinceramente, acho que é aquele jogo que pode ser o divisor de águas. Porque o Flamengo briga ainda por dois títulos importantes, que é a Copa do Brasil Sul-Americana. E eu acho que esse jogo, se não motivar dessa forma, se não motivar para esse jogo, não motiva para mais nada. Queria muito que o Rueda já pudesse treinar esse time para a quarta-feira. Acho que é complicado essa chegada dele agora e já está fazendo alguma coisa para a quarta-feira. Porém, ia ser importante que ele já... E acredito que pode ser que isso aconteça, dele já ir para o vestiário e, quem sabe, fazer uma pré-eleção, conversar com os jogadores. Acho que isso aí poderia ser importante. Mas não temos nenhuma notícia quanto ao início dos trabalhos de treinador envolvendo o Rueda. Mas acredito que o Flamengo vai ganhar esse jogo. Acho que é um momento de reviravolta, sair da crise. E, cara, já aconteceu também do Flamengo em momentos como esse. Perde o primeiro jogo por um placar tranquilo e depois ele recuperar. Eu, sinceramente, acho que o Flamengo vai se classificar. Eu acho que o Flamengo vai se classificar. É nos momentos de crise que o Flamengo se supera. E, às vezes, os piores possíveis. Mas eu nunca tinha visto, vou falar mais uma vez, eu nunca tinha visto o time jogar sem vontade como jogou ontem. 15 minutos no segundo tempo, 2x0 o Galo. E eu estava assim, meu Deus, é torcer para não tomar goleada. Porque você vê que o time não tem reação. Eu tenho algumas informações para passar para vocês aqui. Com a pressão que está acontecendo toda, o Trauco desativou segundo o Euclides Fla. O Trauco desativou sua conta no Instagram. Olha isso. O Everton Ribeiro desativou os comentários da conta dele no Instagram também. Gente, os caras estão sentindo aí, sentindo um pouquinho do que é a pressão de jogar no Flamengo. Tem que ser. Sobre o Coedja, ele disse que teve pouco contato com o Rueda, mas destacou o bom trabalho lá no Nacional. Cara, parece que tem alguns jogadores bem esperançosos e aguardando esse início dos trabalhos do Rueda. Eu tinha uma coisa para falar para vocês, o seguinte, sobre a questão que foi muito badalada aí, que o pessoal lá da Fox Sports falou que estavam os jogadores do Flamengo no aeroporto muito separados, o Trauco quase chorando, e que começou a surgir uma questão de que o Flamengo está rachado, e que tem grupinhos no Flamengo e tal. Eu venho falando isso há muito tempo, que tem alguma coisa estranha acontecendo com esse elenco. Tem alguma coisa estranha acontecendo com esse elenco. Mas eu vou fazer uma análise do que eu penso sobre um pós-derrota. O time do Flamengo jogou sem vontade nenhuma em campo, isso já demonstra que tem alguma coisa errada, sim. Mas um pós-derrota é muito comum que você veja os jogadores ali, cada um do seu jeito, cada um reage de um jeito à derrota. Não adianta exigir que todos reajam da mesma forma. Então cada um reage de um jeito. Eu, sinceramente, acho que não é isso que vai mostrar para a gente. Achei até muito bobo. Achei boba essa explicação, essa demonstração de que tem alguma coisa errada. Não, aquilo ali não mostra que tem coisa errada. Um pós-derrota acontece em vários tipos de reação. Então, o Trauco reagiu de um jeito, a garotada reagiu de outro. A garotada já tem a tendência de ser mais alegre, mesmo em situações de derrota. Eu acho, sim, que o clima não está bom. E eu acho que o Flamengo, que ontem teve alguma coisa que os caras estavam sem vontade de jogar. Mesmo com um jogador a menos, você via que o Flamengo não esboçava, a momento algum, uma reação. Está certo? Eu estou aqui a cada 10 minutos procurando saber alguma coisa sobre os ingressos Flamengo e Botafogo, mas a gente não consegue. Como eu falei para vocês, é bem provável que seja alguma coisa amanhã vendido na Gávea. E aí, todo mundo correndo para lá. Deus nos acuda para ver quem consegue garantir o seu ingresso primeiro. Bem, eu vou falar com vocês aqui sobre a questão dos dois canais. Aquele canal menor, que tem quase 50 mil inscritos. Se inscrevam lá, o Paparazzo RN Live. É o canal que a gente está fazendo os ao vivo. Estamos fazendo lá no Paparazzo RN Live. E aqui, os vídeos gravados. Bem, eu tive muitos pedidos nos comentários e muitos pedidos lá na live também, nos comentários durante, no chat. Pessoas reclamando, cara, para de fazer superchat, para de fazer superchat, está muito chato. Aqui também, gente perguntando, cara, como é que eu faço para participar? Eu não assisto, nunca consigo assistir as lives e eu quero participar dos sorteios também e tal. Então, vou vir aqui com uma notícia para vocês, em primeira mão, que a partir de agora, todos vão poder participar dos sorteios. O que eu vou fazer? Nas lives, eu vou fazer por um mês essa experiência. Nas lives, eu não vou colocar, ativar o superchat. O superchat vai ficar desativado. Todos vão conversar normal. Todos vão ter, as perguntas de cada um que eu vou ler, vão ter, vai haver democracia. Eu vou fazer esse teste por um mês, ver como é que funciona. Eu vou deixar rolar a democracia no superchat, sem superchat, a democracia no ao vivo. Então, eu vou ler as mensagens de quem eu conseguir ler, independente de você botar dinheiro para eu ler uma mensagem melhor. Eu vou deixar isso desativado, até porque eu não sou interesseiro, eu não quero. Vamos fazer um teste com isso. Se as pessoas não gostarem, acharem que querem ter o direito de fazer o superchat para falar comigo, eu reativo isso daqui a 30 dias. Mas vamos fazer essa questão, esse teste. E aí, como que eu vou fazer o sorteio? Até porque tem muita reclamação também com relação ao sorteio. O pessoal quer saber se é transparente, se é real. E... Ah, porque você, como é que faz? A contagem estava errada, não sei o quê. Então, vamos fazer o seguinte. Para não ter errada, eu entrei no site rifa tudo, rifa tudo. E aí, eu vou fazer, vou anunciar aqui, já nos próximos vídeos, eu já vou anunciar a rifa. vai ser, o sorteio vai ser através de rifa para ajudar o canal nas viagens, nas coberturas e tudo mais. Eu vou sortear rifas de 5 reais. Tá certo? Cada pessoa vai comprar uma rifa de 5 reais e aí vai ter o prêmio. O primeiro prêmio, eu já defini que vai ser no dia 31. Tá? Se a rifa vender muito rápido, eu boto mais uma. Eu boto mais uma. Eu vou colocando. O primeiro kit vai ser uma camisa oficial do Flamengo 2017, um boné oficial do Flamengo 2017 e um copo do Ronaldo Angelim autografado. Esse é um kit. Cada pessoa que comprar uma rifa de 5 reais vai poder concorrer a esse kit. Tá? Que vai ser o sorteio no dia 31 pelo site do UOL, que é o rifa tudo. Tudo certinho. pague seguro. Eu vou estar totalmente livre de qualquer questão. Totalmente transparente ali o sorteio. Totalmente. É rifa realmente. Então, beleza. Então, vamos lá. Tem mais uma outra questão importante. A Júlia Matos, aquele amigona nossa, parceira nossa, tá inclusive nos nossos parceiros aí do lado. Vocês podem ver nos parceiros do canal. Júlia Matos com dois t's. Ela me avisou que tá querendo chegar logo aos 15 mil inscritos. Então, eu propus a ela o seguinte. Assim que ela chegar aos 15 mil inscritos, aos 15 mil inscritos, até pra estimular ela, eu tô torcendo por ela. Assim que ela chegar aos 15 mil inscritos, galera. Então, vamos todo mundo lá se inscrever agora. Ela chegando a 15 mil inscritos, eu vou sortear uma camisa oficial do Flamengo. Essa sim, autografada do kit não, mas essa aqui sim, autografada pelo Ronaldo Angelim. Tá? Ó, a camisa oficial do Flamengo do modelo novo, autografada pelo Ronaldo Angelim. Tá certo, galera? Então, todos que se inscreverem lá no canal da Júlia, fizerem ela passar de 15 mil ainda essa semana, é o que a gente tá querendo. Eu vou colocar no meu Instagram, no arroba paparazzo rn, o sorteio da camisa do Ronaldo Angelim, da camisa nova, oficial, 2017, com o autógrafo do Ronaldo Angelim. Basta vocês se inscreverem agora lá na Júlia Matos. Tá? e depois eu vou mandar, assim que passar de 15 mil inscritos no canal dela, eu vou mandar lá o sorteio no arroba paparazzo rn. Tá certo, galera? Então, é isso. Vamos aguardar aí qualquer notícia sobre venda de ingressos. Eu volto pra falar com vocês. estamos aqui tensos com essa questão. Acredito muito que o Flamengo vai passar pelo Botafogo. Acho que na crise a gente se supera, a gente muda tudo. Torcendo pro Reinaldo Roeda pegar logo e treinar logo esse time do Flamengo, que é o que pode ser importante aí pra gente, pra essa nossa virada. E é isso, galera. É isso. Digam aí nos comentários o que vocês acharam dessa ideia da rifa ao invés de deixar super chat. Eu acho que os ao vivo vão ficar um pouco mais dinâmicos, mais legais, sem aquela interrupção de super chat. E eu vou dar a chance dos sorteios do mesmo jeito, cartão, da forma que vocês quiserem. E todos vão poder participar nos dois canais. Queria saber a opinião de vocês, o que vocês acharam. Então é isso, galera. Saudações, rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Vai encarar? O link para baixar Crowdscores encontra-se na descrição. E aí